Que tal uma dica bem preciosa que eu dou nas minhas aulas online? Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu acho que é a guitarra pra todos de hoje. E aí, gente, beleza? Bom, eu mudei aqui um pouquinho o cenário, até as luzes estão um pouquinho diferentes, né? Enfim, é coisa que a gente vai alterando aí. Mas, enfim, é uma dica que eu dou pros meus alunos. Na verdade, é uma aula, né? Na verdade, várias aulas falando sobre isso. Então, não vão ser em poucos minutos que eu vou conseguir passar exatamente aquilo tudo que eu passo em aula, né? Até porque não é só em uma aula que eu falo sobre isso. É ao longo das aulas que a coisa vai se desenvolvendo. Que é o quê? É a questão da divisão rítmica, né? Todo mundo tem essa grande dúvida. Então, é o seguinte. Quando a gente começa nos primeiros passos da música, a gente aprende no sistema de cifra que tá todo mundo acostumado. Que é o quê? A letra da música, né? Vou colocar aqui só representando como se fosse uma letra de música. E a cifra em cima, né? Dó, sol, lá menor, sei lá. Fá, ré menor e sol, por exemplo. Só que tem um problema com isso daqui. Que é o quê? Eu pergunto sempre pros meus alunos sobre isso, né? Que na hora que pega essa cifra aqui, tu consegue realmente saber o momento exato de tocar o acorde? Até porque existem falhas nesse tipo de cifra que é o seguinte. Às vezes a cifra tá no lugar errado, tá? Não tá na palavra certa. Então, um jeito muito simples de fazer isso daí é contar os compassos, né? Então, isso, obviamente, precisa de uma explicação muito mais detalhada. Mas é o seguinte, a partir do momento que a gente entende como se dividem os compassos, que é o seguinte, através das barras, ó. Então, a gente tem a barra inicial, né? E as barras de compasso aqui, digamos que aqui seja uma barra dupla que vai pra uma outra parte da música, ó. E mais as barras, né? Simples. E a barra final. Digamos aqui que seja a música inteira, tá? Então, é o seguinte. Nessa questão aqui, a gente tem que trabalhar, tem que entender como é que se dividem exatamente esses espaços aqui. Então, se a música for, por exemplo, 4x4. Opa, deixa eu pegar um outro lápis. 4x4. Ou seja, eu vou ter dentro de cada espaço desse aqui uma contagem de 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coisa simples mesmo, tá? Eu tô falando em forma bem simplinha. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Digamos que aqui eu tenha dois acordes, né? Vamos lá, colocar um Fá menor aqui. Então, como é que eu vou realmente entender a cifra? É nesse sisteminha que é o que a gente encontra de verdade nos livros. Então, aqui eu tenho, por exemplo, The Girl from Ipanema. A garota de Ipanema, tá? Ela tá aqui, deixa eu ver se dá pra aproximar um pouquinho. Tá nessa maneira aqui que tá escrita, que é essa daqui, só que sem letra, tá? Então, eu tenho aqui uma barra inicial, né? Os dois pontos do ritornelo, as barras de compasso. E aqui não tá nem indicando a fórmula de compasso. Porém, eu sei que cada espacinho daqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma contagem específica pra cada acorde. Então, aqui no caso, eu vou contar quatro tempos, né? Então, por exemplo, aqui nesse garota de Ipanema, ó, eu tenho... Olha que coisa mais linda da teia de graça. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. No caso aqui, ela tá em dois por quatro. Tá vendo? Então, tocando aqui, eu consegui definir quantos tempos eu tenho dentro de cada compasso. Porque eu vou contar dois tempos pra esse Fá, aqui repete esse Fá, que tá aqui. Depois eu tenho um Sol com sete aqui, repete o Sol com sete, Sol menor sete, Sol bemol sete mais, é com quarta aumentada, tá? E aí, assim, ó. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, por aí vai. Ó, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Agora essa música aqui, por exemplo, né? Um, dois, três, quatro. Foi o Dó. Acabou o tempo dele. Eu já vou pro Sol aqui, ó. Então, volta pro Dó. Um, dois, três, quatro, Sol, dois, três, quatro, Lá menor. Um, dois, três, quatro, Fá. Um, dois, três, quatro, Ré menor. Um, dois, três, quatro. Agora aqui, eu tenho um Sol e um Fá menor. Então vai ser um, dois, três, quatro. Tá? Aí se eu tivesse, por exemplo, um Ritor nela aqui, ó. Eu voltaria pra cá, pro início da música, tá? Então, essa é a maneira mais correta, na verdade, de poder ler e entender a divisão da música. Mas é como eu tô falando. Isso aqui é apenas uma dica. Alguns terão muitas dúvidas, mas é por isso que aí a gente recomenda realmente fazer aula, né? Adquirir cursos, entender realmente. Pra poder entender os pormenores da música, não adianta buscar dicas muito rápidas. Porque é coisa profunda. Apesar de eu sempre tentar facilitar a vida de vocês com essas dicas, né? Mas tem coisa que, assim, por exemplo, tu pode até entender o geral da engenharia, digamos assim, tá? Mas pra construir realmente um prédio, assinar um projeto pra construir um prédio, tu precisa estudar muito mais coisa, né? E isso demanda o quê? Demanda tempo. Então, tenham paciência, tá? Então, peguem essa dica e comecem a pesquisar mais sobre isso. Que, com certeza, vai valer muito a pena. Tu vai entender coisas mais profundas da música. Por exemplo, músicas que estão em 5x4, em 7x8, em 12x8, e por aí vai, né? É isso aí, gente. É esse o vídeo de hoje. E um abraço e até amanhã.